Bom pessoal, então eu vou mostrar pra vocês aqui, esse pedacinho aqui, porque o meu celular ele tá descarregando e aí não vai dar pra filmar tudo. Isso aqui demora um pouquinho, porque é enjoadinho por causa dos tijolos de vidro. O que a gente tá fazendo? Aqui a gente tá colocando tijolos de vidro com argamassa. A gente tá fazendo essa escadinha aqui, depois a gente vai rebocar essa parte da frente aqui e vamos deixar aqui livre. Na parede onde vai ficar rebocada, ela vai receber uma textura da mesma textura que vai ser feita aqui na parede de cima, que é o efeito mármore, beleza? Então, o que a gente tá fazendo? Eu tô colocando um espaço aqui, ó, da massa de dois centímetros pra poder a gente chegar na altura que é necessário aqui, ó. Aonde a bancada vai morrer aqui em cima, a bancada de concreto, beleza? Então, a gente deu espaço e aí, ó, aqui a gente passa argamassa, que essa argamassa cola bem no tijolo de vidro, argamassa C3, a gente bota um pouquinho de cimento ainda. Aí deixa aqui passar. Coloca uns calços, esse tijolo de vidro, a gente trabalha com calços. Mas como aqui a gente vai fazer uma parede inteira, a gente tá fazendo só essas escadinhas aqui, a gente... Eu tô colocando uns calços de madeira aqui, ó, pra aproveitar. E aí a gente coloca o tijolo de vidro com argamassa e o resto do tijolo aqui normal com a massa de entijolamento normal, beleza? Vamos lá. 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 E aí a gente faz aqui, ó. A gente jogou a massa. A gente jogou a massa. A gente jogou a massa. sarrafiamos desempenamos e passamos a camurça e agora a gente está fazendo o acabamento aqui é um serviço que é é um serviço que é muito delicado demorado mas o resultado final fica bacana vou mostrar para vocês aqui já passou um tempo que a gente já fez então a massa já está muito seca então quanto mais rápido vocês que estão assistindo e fizerem melhor fica para poder dar o acabamento aí eu fiz uma galga que a gente está botando tudo na mesma altura tudo certinho com diferenças aqui de 3 centímetros uma diferença aqui de aproximadamente 1 centímetro aí eu fiz essa galga aqui eu fiz essa galga e eu uso ela aqui eu boto ela aqui no laser as extremidades dela deixa eu tentar sair da frente do laser para vocês observarem está no laser certinho aí depois disso eu faço aqui a marcação em cima já foi marcada como aqui embaixo é bem mais difícil por isso que eu estou fazendo o vídeo eu risco igual eu fiz aqui eu risco e faço o corte mas se fosse na parte de cima você pode riscar e fazer o corte com a própria galga com a própria galba beleza? então vamos lá então vamos lá Lembrando de, depois disso, é só ter uma camuça e molhar ela aqui, olha. Olha, olha. E assim ficou pronto. Aí vocês vão fazendo o acabamento assim pessoal, aí aqui eu to optando por dar uma quebradinha na quina, você pode optar por fazer a quina viva. E aí E aí Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Curta, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês podem, porque isso aí ajuda muita gente. Agora eu vou mostrar o resultado final para vocês, hoje eu não posso tirar essa fita que eu colei nos tijolinhos, porque se eu tirar pode arrancar, desmanchar o arremate. Só a gente vai esperar secar para poder retirar a fita adesiva que eu colei para não arranhar os tijolinhos de vidro, beleza? Vou mostrar para vocês aí agora o resultado final. E aí 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 Bom, nesse vídeo eu quero mandar um abraço para todos vocês que são inscritos aí no producer aqui do canal do canal, onde eu quero agradecer a vocês nós estamos chegando aí a 40 mil inscritos. Muito obrigado, vocês estão de parabénses. E eu queria mostrar rapidamente esse vídeo que nós temos aí daqui uns dias já mas até conteúdo legal, que são essas bancadas que foram confeccionadas no concreto e a gente vai fazer um trabalho aqui muito bacana e vocês vão gostar. Tem esse balcão também, eu comecei fazendo um vídeo desse balcão, mas não foi filmado, algumas partes não foram filmadas, como o reboco, que eu já tenho ensinando como fazer reboco no balcão e no dia também não deu pra filmar, a gente não filmou a colocação dessa bancada aqui, porque o pessoal que estava colocando o gesso estava aí no dia, estava uma bagunça muito grande, tudo imprensado, então ficou difícil da gente fazer um vídeo colocando essa bancada, mas nós temos o vídeo de todas as bancadas e nós vamos mostrar pra vocês aí em breve, vamos dar várias dicas, espero que vocês gostem, beleza? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!